Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você e o que acontece depois de você usar. De onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele e também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos. Mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente e a todos que nele vivem. É preciso repensar, escolher só o que realmente precisar. E pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente e que beneficie a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis, com embalagens na medida certa e reutilizáveis, você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais? Você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira. E você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material, para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos têm locais específicos de descarte. E serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os 4 R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. E aí